Foi decretado estado de emergência sanitária vegetal em Alagoas devido ao risco de surto de uma praga que se alimenta mais rápido de plantas do que outras que já existiam no Brasil. Por isso, o potencial de destruição é ainda maior. Uma série de medidas de emergência serão adotadas no estado, entre elas o uso de controle biológico e controle químico. A praga vem atingindo plantações de feijão de corda, quiabo, amendoim e pimentão.